Olha, nós temos aqui o Sávio, colaborando com a Marta. Agora vou experimentar um pouquinho de terreno acidentado, Sávio. E Marta, você confiou ao Sávio, carteira M. Ah, o Sávio! Quase tirando carteira M. Nós estamos aqui saindo da AGU, de um evento que a gente veio falar sobre a inclusão dos PCDs e também falar um pouquinho do remédio musical. E foi muito bacana, porque contamos a história da Marta. Marta, conta um pouquinho da sua história mais uma vez aí. Como foi que você entrou no remédio musical? Eu entrei no remédio musical por intermédio do Alan, que era meu amigo pessoal. A gente já tinha cantado por aí, nessas vidas. E aí eu estava fazendo quimioterapia. Tive um câncer de mama em 2011. E ele me convidou para participar do projeto. E eu fui lá, cantava quimioterapia, fazendo quimioterapia. E você está encantando até hoje. Onde é que você canta mesmo, Marta? Hoje eu canto no hospital de base, todas as segundas-feiras, no horário de almoço. De uma hora até por volta de duas e meia. Com o nosso querido doutor Ritmo. Nosso querido Ismael, doutor Ritmo. É, um abraço para o Ismael. Abraço, Ismael! Abraço, Ismael. Sávio, e você, Sávio? Fala um pouquinho aí, Sávio. Como foi que você entrou no remédio musical e também onde você toca? Ah, eu fui contratado para ser músico no SEIB, né? Pela vaga de PCD e acabou que o Alan, ele foi o fundador do projeto, né? E acabou que, juntando o último agradável, tocando no SEIB, aproveitando e saindo do SEIB direto para o hospital ali, já faz essa ponte, né? Atualmente faço curso técnico de violão na escola de música, violão popular. Faço. Faço teatro, faço inglês também, né? Estudo um pouquinho. O que mais? Marta ou Sávio, eu queria que vocês dessem um recado aí, porque amanhã vai ser o dia, né, da pessoa com deficiência. Eu queria que vocês dessem um recado aí para a sociedade, enfim, deixassem um recado aí. Sávio? Sávio ou Marta? Ah, você fala muito. Eu? Você falou muito bem, Sávio. Também não é assim. Vamos lá, Marta. Começa as damas. Esse Dia Nacional da Pessoa com Deficiência foi criado por volta dos anos 80. E ele era muito pouco divulgado. De uns 5 ou 6 anos para cá, ele passou a ser divulgado com mais frequência, né? Então, amanhã, 21 de setembro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, para a gente lembrar das pessoas com deficiência, pessoas cegas, surdas, ou com mobilidade reduzida, ou os PCs, que são as pessoas com paralisia cerebral. Todas as pessoas que abarcam esse universo. Então, para que a gente tenha consciência que elas também fazem parte do mundo, da sociedade em que nós vivemos, e que tem os mesmos direitos de todas as outras pessoas. Paga imposto, tem que trabalhar, entendeu? Trabalho, paga as contas. Paga a conta. Você é servidora pública há quanto tempo, Marta? Eu sou servidora pública há 25 anos. E quando eu entrei, eu já era cadeirante. Que maravilha. Então, eu entrei já nessa condição. Quantas faculdades você tem, Marta? Eu fiz dois cursos na Universidade Pública, Universidade de Brasília. Fiz um curso de letras português e um curso de letras espanhol. E depois fui estudar na Escola de Música e fiz um curso técnico de canto erudito. Maravilha. Que também é uma das minhas formações. Bom demais. E você, Sávio? Conta um pouquinho pra gente aí, da sua história. E deixa uma mensagem também aí. Pode vir, pode vir. Pode vir. Como a Marta falou, a gente está tendo esse espaço agora, conquistando aos pouquinhos. É um dia aqui, uma semana ali. Parece pouco pra algumas pessoas, mas é muito importante estar tendo essa exposição do que é ser deficiente. De como a gente vê o mundo, percebe o mundo. De como o mundo pode se adaptar pra dar uma ajuda pra gente. De como as pessoas podem também melhorar pra se adaptar também ao nosso modo de ver e de sentir o mundo. E é um dia muito especial, né, amanhã. A mensagem que eu tenho pra passar é pra que vocês dêem uma atenção melhor, sei lá, tipo, um dia fecha os olhos ou um dia... Um dia de cego, né? É, um dia de cego. O amigo nosso, Bruno, lá do Ceiba, ele faz isso com os amigos dele, né? Prende o pessoal na cadeira ali e deixa lá um dia. Então, é uma experiência bem bacana. Essa semana teve até um dia, acho que não foi num restaurante, que foi o dia de cego pra você comer. Como se o cego come. Paga todas as luzes, não tá vendo. Exatamente. É uma experiência espetacular, né? Isso é uma via de mão dupla. A partir do momento que a sociedade permite que a gente apareça, a gente se mostra, a sociedade também perde o medo do desconhecido. E aí passa a nos ver com normalidade, que nós somos normais, na verdade, né? Nós não temos nada de diferença, além da limitação física que a gente tem. Então, é interessante e é importante que haja essa interação, porque aí é uma via de mão dupla. E aí passa a ser natural e a gente fica mais feliz, né? Gente, muito obrigado, viu, pelas palavras de vocês. Obrigado, Marta. Obrigado, Sábia. Até mais. Valeu. Curva suave à esquerda. Olha aqui, nós estamos aqui... Um compartilhamento aqui, né? Como é que é o negócio aí, Marta? Curva suave à esquerda. Estamos aqui na AGU com o Sábia. Siga a linha reta. Curva suave à direita. Sábia, Marta. Curva suave à direita. Acabamos agora aqui de fazer uma apresentação. Segue linha reta. Agora dá para correr. Acho que dá uns 200 metros. A Marta... Não, máximo 100, né? Máximo 100, né? A Marta emprestou os olhos e o Sábia está emprestando os braços e as pernas. Olha aí. Marta, fala um pouquinho aí, Marta. Amanhã vai ser o dia... Vai ser o dia nacional da pessoa com deficiência. Amanhã, dia 21 de setembro. Ah, maravilha. Dia nacional da pessoa com deficiência. E o seu show? O meu show, não. Amanhã vão ser lançados dois singles no canal do YouTube. Aham. Umas Baquianas Brasileiras número 5 do Vila Lobos e Vidigal da Vanessa Pinheiro, que é uma compositora local. Ah, bacana. Num projeto de música erudita e popular. E a gente estava aqui agora na AGU. Fala um pouquinho desse evento aqui. Esse evento aqui foi ótimo para exatamente falar sobre as pessoas com deficiência e acessibilidade para um pouquinho, sabe? Que agora é uma... Decida. Decida. Então, rotatória total, porque tem que descer de costas. Marta, termina aqui, Marta, falando. Vem de costas, vem de costas, vem de costas, vem de costas, vem de costas. Então, aí a gente veio aqui para fazer uma palestra, uma pequena palestra para falar sobre o remédio musical e o trabalho voluntário que a gente faz. E a acessibilidade também. E falar sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência. Estamos eu e aqui representando eu e o Sávio, as pessoas com deficiência. Eu, cadeirante, e o Sávio com deficiência visual na condição dele de cego, né? Que tem gente que prefere ser chamado assim, né? Eu não sei como ele prefere, mas eu prefiro. Cegão, né? Cegão. Eu prefiro ser chamada de cadeirante também, do que pessoa com deficiência, pessoa, não sei o que. Eu prefiro também ser um cadeirante mesmo. É um buraco mesmo. Tá de boa, né? Maravilha. Aí, e é isso aí. Então tá certo. Pode assumir. Eu assumi, Sávio. Um abraço para a galera. Assume aí, Sávio. Abraço, gente. Sávio, e você, Sávio? Fala para a gente aí o que você achou. Aí, primeiro de estar aí dando essa... Pode seguir no reto, Sávio. Uma simbiose aqui. Fala um pouquinho para a gente do evento aí, Sávio. Acho que foi uma oportunidade bacana, né? De estar tendo um lugar de fala, né? A respeito da vida que a gente leva nesse mundão de, meu Deus. E é bem bacana ter esses espaços públicos, assim, que é... Ter essa atenção especial, assim, que é... A gente vai mostrando que é quase normal, né? A gente viver isso também. Tem umas adaptações aqui, outras... É o mundo que limita a gente, mas nós somos inimitados, né, Sávio? Exatamente. Maravilha. Até a pouco a Marta está de limitar nela. Maravilha. Maravilha. Bom demais. Então, dá certo. Um abraço para vocês, viu? Até mais. Obrigado. Aí, remédio musical. Com... Agradecer a Mirela, a Marta, o Sávio, o nosso querido Marcelo. O Marcelo também. Olha ali, ó, o Marcelo que está fazendo. Olha aí, o Marcelo que está fazendo, ó. Olha aí, minha gente, ó. Vou aproveitar e dar uma encerada aqui. Não sei nada aí. Tudo. Fica à vontade, querido. Fica à vontade. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Repete o...